Acredito que você já ouviu falar da Líria Vanessa, a jovem de 21 anos de idade que está a dar o que falar nas redes sociais por infectar de forma propositada mais de 100 jovens, como ela mesma explica. Líria foi detida no dia 4 de julho deste ano e já está em liberdade. Por isso, viemos às ruas para saber a opinião das pessoas sobre este fato. Ela não poderia fazer isso, primeiramente. Aquilo já é um perigo porque, de maneira que ele fez com as outras pessoas que foram já atingindo essa doença, já é um grande perigo na sociedade. Em vez de ser centenas, vai ser milhares de pessoas. Quis se vingar, ou seja, ela também passaram esse vírus por inocência, ou seja, por ela não ter consentimento, por ela precisar estar infectada. Então foi ele passar do vírus e ela descobriu, então quis se vingar também, transmitindo o vírus para outras pessoas. Uma pessoa como ela bonita é, pá, ele deve ter uma cabeça como que eu devo evitar assim que ela se metia com ela. Devia ter paciência. Além que ele estava doente, não devia espalhar aquilo não só. Esses homens foram vítimas ou foram inconsequentes, uma vez que você conheceu alguém numa festa e vai se envolver com ela sem proteção? Eles foram vítimas porque um ser humano que tem a capacidade de refletir e saber das coisas que realmente estão a acontecer, não poderiam fazer o que eles fizeram. O Pai somos nós os homens. Se, na verdade, queremos de alguém, nós devemos investigar onde essa pessoa é, de quem ela vem. Manos, é o seguinte, estamos a curtir, estamos na balada. É pá, manos, temos que saber nos prevenir, porque nós não sabemos quem é quem. Tem que também muito cuidar, para apenas só ter uma companheira só, para não representar outros perigos na sociedade. Existem muitas informações que giram em torno deste caso. Algumas delas dizem que foi o seu ex-companheiro e também pai do seu filho quem fez a denúncia. Outras dizem que foi a própria Líria quem se entregou às autoridades. Mas o certo é que ela confessou o crime. E você que está desse lado, qual a sua opinião? Deixe aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like.